Hoje galerinha, eu vou fazer um experimento aqui no Minecraft que eu vi lá no TikTok Sim, lá no TikTok tem vários e vários vídeos de Minecraft E eu resolvi pegar alguns desses vídeos aqui e falar assim Será que realmente esses truques do TikTok funcionam aqui? Hoje galerinha, a gente vai fazer um teste com flechas e mobs aqui no Minecraft, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje vamos testar mais de 30 milhões de flechas contra o Enderman no Minecraft E aí gente, tranquilo, é o seguinte Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Então gente, vai deixando muito like aí, se inscreve, ativa o sininho do que eu sei que isso é muito importante, tá bom? Aí na descrição e na tela tá aparecendo minhas redes sociais, vai lá e me segue Porque hoje galerinha, vamos fazer um teste maravilhoso aqui no Minecraft Eu vi isso no TikTok e falei assim, meu Deus, será que isso realmente é possível de fazer no Minecraft? E hoje eu estou aqui pra ver se isso é real ou fake, tá bom? Mano, tem dois tipos de vídeo lá no TikTok que tá viralizando com o Minecraft, né? Um que é tipo assim, um milhão de esqueletos versus um Iron Golem E o outro, né? Tipo, tem o Elager aqui também, né gente? Tem o Elager aqui também, que são aqueles caras que ficam com um crossbow contra o Iron Golem, né? Mas também temos aqui, ó, um lugar que tem mais de um milhão de flechas Que meus amigos estão aqui, ó, atirando pós eras E é assim que a gente colocar um Enderman ali embaixo e quebrar esse bloco Essas flechas vão cair tudo em cima do Enderman E o que vai acontecer? A gente não sabe, porque a gente vai conferir nesse vídeo aqui, tá bom? Então vamos começar com o primeiro teste, galera Vamos começar com o primeiro teste, que é o seguinte Aqui de um lado temos muito, mas muito esqueleto Vou até colocar um pouco mais aqui, ó Calma aí, ó Tá cheio de esqueleto ali, tá cheio de esqueleto A gente vai ver quantos segundos o Iron Golem dura com uma rajada de flechada do esqueleto Tá bom? Então de um lado temos ali o Iron Golem E do outro lado ali temos tipo muito, mas muito esqueleto, né? Vamos lá, eu já abri aqui o cronômetro Eu espero que vocês estejam prontos aí pra ver quanto tempo o Iron Golem vai durar Ô, Gabriel, quanto tempo você acha que o Iron Golem vai durar, meu filho? Ah, eu chuto que um segundo E você, Fenex? Ah, eu vou chutar cinco, cinco segundos Vamos lá, eu chuto que ele fica vivo por uns dez segundos, galera O que vocês acham? Ah, hum, é muito tempo Tem muito esqueleto, tem muito esqueleto Vai ser um segundo, vai ser um segundo Então vamos lá, um, dois, três e... Quebrei Virou todos Iniciou o tempo Iniciou o tempo, já se passaram cinco segundos, galera Meu Deus, olha o lag Meu Deus, gente, tá lagando tudo Nossa Já se passaram doze segundos É, eu perdi já Meu Deus, eu perdi também, porque eu falei dez, né? Mano, o Iron Golem é muito resistente, véi Meu Deus, eu acho que assim... Vai lá! Eu acho que esse teste a gente não deveria ter feito aqui perto da água, galera Sabe o que eu acho, isso? É, porque vai cair tudo lá Vai cair, vai cair na... Peraí, gente, a gente vai fazer esse teste em outro lugar Peraí Vamos lá, galera Vamos fazer o teste novamente Porque deu meio que errado aqui o primeiro teste, mano A gente tá aqui testando Estamos trabalhando nos testes do Minecraft, galera Tá, eu acho que já tem bastante esqueleto aqui Vamos lá, galera Deixa eu parar o tempo Zerar e de novo em... Não Mata aí, Fenex, homem Eu tô matando aqui Tem muito, tem muito Pronto, acho que já foi, hein Pronto, foi Foram todos? Foram todos, eu acho, hein Vamos lá Três, dois, um Inicia o tempo Eita Eita, olha lá, galera Eita, pega Já se passaram cinco segundos Meu Deus Nossa, é muita flecha, gente É muita flecha, gente Meu Deus O Iron Golem é imortal, véi Ô, Johnny Tem que contar também Que tem umas que não tá acertando ele Tá passando direto Tá passando direto, exato Tô vendo aqui Ele tá dando uma olhada Mano, mas o Iron Golem é muito resistente, mano Já se passaram 25 segundos, véi Ê, galera Vocês estão recebendo flecha A gente chama de flecha Eu vou montando o game, eu vou dizer Eu sou de teste Vocês morrem? Dá muito dano? Dá muito dano Só que... Muito dano Não sei, tá agirando bem rápido também Mano, o Iron Golem morreu Foram, morreu Gente Quanto tempo? 40 segundos, galera Ainda bem que eu falei 40 segundos Mentira, você falou 30, filantro Você falou 30 Vamos matar esses daqui agora? Porque agora a gente vai fazer o teste Dá um barra aqui, ó Arroba aí, né? Mais fácil, né? Dá um barra aqui, ó Arroba aí Vai matar o Zillade lá A gente coloca de novo A gente coloca... Ah, o Zillade a gente vai fazer aqui também Fica tranquilo Lá a gente vai fazer do Enderman Lá a gente vai fazer do Enderman Tá, vou tampar aqui Gabriel, faz o Iron Golem, por favor Vamos lá, vou fazer aqui do Zillade agora, galera Quanto? Foram 43 segundos o do esqueleto, certo? Certo Agora a gente vai ver do Zillade quanto tempo vai Eu acho, assim, que o esqueleto vai ganhar do Zillade Por quê? O Zillade, ele usa um crossbow E o crossbow demora muito, mas muito, muito, muito tempo É, mas dá mais dano É, o crossbow dá mais dano Não sei, hein, galera Então marca aí 44 segundos 44 segundos, que foi o do esqueleto E agora vamos lá Já coloquei bastante aqui Em 3, 2, 1 e iniciei, galera Ô, Johnny, depois vamos botar o Gabriel ali pra testar? Vamos Não, não, vamos botar o Fenex Quanto tempo será que a gente dura? A gente que é humano Não sei, a gente vai tomar o Knockback e vai morrer Mano, estamos pra trás Então, galera, já se passaram 15 segundos já E eu não tô ouvindo o Iron Golem rachar E aí? O que a gente faz? Não sei Eu falei que é mais rápido? Eu falei? 20 segundos Eu falei, o crossbow dá mais dano Gente, 20 segundos Vai, Gabriel Dá um game mode zero aí em cima Peraí, calma aí Agora não, agora não Vai Tem que tapar aqui atrás aí, ó Então vai atrás, Gabriel, isso Dá um game mode zero Tapa do lado também, pra você não cair Vai, Fenex, tapa aí Aí, foi 3, 2, 1 e... Deixa eu ver Ó, foi 20 segundos O do E-lady, galera Então vamos lá, zerar e iniciar Inicia aí, Gabriel, quanto tempo? Coitado do Gabriel Sai, sai, sai Vai mais pra frente Vai mais pra frente Eita Eita Meu Deus Olha, Gabriel, tá resistindo Ai, moça, Gabriel O mesmo tempo do Iron Golem É porque eu sou poderoso conto, entendeu Olha isso aqui, que agonia, gente Meu Deus, gente Que agonia da frente, velho Olha as flechas caindo Eita, caiu tudo Olha lá Muito bom, galera Vamos lá, vamos lá pro teste Que o pessoal quer realmente ver O que que acontece Se a gente colocar, tipo Um milhão de flechas Versus Simplesmente Um endem Um endem Pode quebrar esse lugar Vamos testar na gente primeiro, Johnny Vamos testar na gente primeiro Vamos fazer o teste na gente primeiro Depois a gente faz no endem Cadê o endem? Vamos quebrar Não, o endem a gente vai ter que colocar A gente tem que botar as flechas de novo Primeiro vamos colocar as flechas Galera, vamos lá, galera Não é difícil não Vai bem rápido A gente vai colocar A gente vai colocar algumas aqui, gente Assim que tiver todas as flechas aqui E tudo mais A gente volta com vocês, tá bom? Vamos lá, gente Trabalhar Galera, tudo pronto já, meus queridos Já colocamos as flechas aqui Tem muita flecha aqui Tinha algumas que sumiu já Mas vamos lá, Gabriel Tá pronto? 3, 2, 1 e... Morreu Ai! Ficou cor de vida, Gabriel Gente, o mundo não acertou em mim, não Eu tô com a vida cheia já O que que não acertou em você? Mas deu dano, não Acho que um monte Porque eu tava no cantinho Mas, tipo... Mas deu dano? Deu muito dano ou foi pouco dano? Deu, deu tipo Fiquei com pouca vida Metade dos corações foi embora Aí regenerou Porque, sei lá Tá regenerando rápido É, tá Então é isso mesmo Vamos lá agora, galera Agora o nosso teste Vai ser com o endem, meu mano Vamos colocar aqui Eu não vou cortar dessa vez, não Pra você ver que a gente vai estar colocando Bastante de flecha aqui, ó Ó, o endem vai estar bravo Porque ele não consegue ir pra outro lugar Tá vendo? Ele vai desviar, gente Olha ele gritando Tá bravo Porque ele não consegue fazer nada Ele não tem o poder dele aqui Ele... Gabriel, é isso que eu vi no TikTok Ô, Gabriel Tipo O cara não deixou claro Se ele desvia ou não Tá ligado? Mas, assim Eu realmente não acreditei No que eu vi Então Eu acho que o pessoal também Não vai acreditar no que eles vão ver Aqui nesse vídeo, entendeu? Porque, assim É um milhão de flechas Contra um endem, mano Tá ligado? A gente não sabe Se realmente vai ferir ele ou não Entendeu? Então é meio complicado E também ele não pode teletransportar Porque tem água em volta É, exato Então a gente vai ver o que vai acontecer Mano, será que as flechas Vai agarrar no endem ou não, velho? Ah, eu acredito que não Acho que ninguém nunca conseguiu fazer isso, hein, Johnny? Mano, é esses testes do TikTok louco, velho A gente vai testar esses testes hoje aqui, vi A gente já testou dois A gente viu, né? O que que deu Agora, eu acho que já tem bastante flechas, né, gente? Gente, já tá travando Tá travando pra mim já De tanta flecha Vamos lá, galera Tem muita flecha aqui E agora a gente vai fazer o teste, né? Enderman versus um milhão de flechas Aqui no Minecraft Em três, dois, um e... Mano! Eita! Ele desviou de todas! Tá de hack Mano, ele desviou de todas as flechas em um bloco Mano, vocês estão... Ele não tá desviando? Gente, ele tá desviando? Ele tá desviando Mano, ele tem o estilo superior, galera Ele tem o estilo superior Mano, ele tem o estilo superior, mano Que peste é isso? Olha isso, galera Ele não morre, mano, ó Ó Mano do céu Gente, o que que tá acontecendo, velho? Alguém me explica? Alguém simplesmente sabe me explicar o que aconteceu aqui agora? O Enderman, ele desviou de várias flechas Tipo, quase nem se mexeu E ainda tem um monte ali Ele se mexeu, ele nem se mexeu Desviou tudo Ele se mexeu Ele veio pra cima Ele importa Olha! Você viu, ele desviou de novo Ele é hacker, velho Ele é muito hacker Calma aí, gente Desvia aqui pra baixo assim, ó Desvia Ó lá, ó lá Ah, o Konex pegou, mano Ai, subiu Ai, que ódio, mano Será que o Iron Golem desvia? O Iron Golem? Não, o Iron Golem não desvia, não, né? Porque ele vai ficar parado Mas vamos tentar O Iron Golem vai que né Vamos ver A gente não testou É teste, tem que fazer teste Mano, mas eu acho que o Iron Golem não desvia não Aperte o Enderman Ah, tem um bichinho do Enderman, não tem? O Endermite? Será que ele desvia? Mas ele não teleporta, filho É, o Endermite não teleporta Mas ele não teleporta, Gabriel Não importa O teste era aqui com o Enderman A gente já viu que era verdade O Enderman desviou de um minuto de flecha Vamos lá, eu acho que já tá bom Vamos ver aqui, ó Pum Será que tipo... Será que a flecha dá dano de uma Quando cai várias de uma vez assim? Não, né? Não, não 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 Senão o bicho não tinha morrido lá rápido Nossa, é verdade O Dragon O Dragon não, o bichinho Mano, você foi louco Esse teste aqui foi maluco Esse teste foi louco, maluco Gente, é o seguinte Eu quero pedir pra vocês comentarem aí embaixo Vídeos de teste do TikTok Me manda aqui que eu vou fazer todos os testes, tá bom? Hoje eu fiz um teste aqui que eu realmente não sabia o que ia acontecer E eu acho que foi uma experiência louca Foi uma experiência muito boa Porque a gente viu muita coisa aqui Então vimos, né? Que entre Esqueleto e... Como é o nome? Esqueleto e Iron Golem E Elager contra Iron Golem O Elager foi o vencedor, tá bom? Então a gente fez os testes aqui muito loucos Comenta aí qual mob a gente pode fazer esses testes também aqui no Minecraft, tá bom? Porque é isso, gente Esse vídeo vai ficar por aqui Um beijão, um abração e um falozão Tchau! E aí E aí Tchau, tchau.